Abertura Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. É pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode ver com tudo. Isso me deu abertura. É pra mim. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. É hora de acabar com isso. É que pediu. Acabe com ele de uma vez. 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 E aí, a gente se beija agora?